Vamos a mais uma aula de cor, de TCM, do módulo de pigmentos. A cor, por definição, não existe. O que entendemos por cor é a luz e o que percebemos nos objetos é parte da luz que refletem. Então, isto, para além de todas as questões filosóficas que podemos discutir e que já discutimos algumas teorias sobre esta tentativa de definição, que não é, a cor é uma percepção humana. Portanto, nós, a cor, se nós não tivermos cabo para dizer que aquele é vermelho, verde ou azul, eles simplesmente, os objetos existem por si, portanto, o homem é que vai definindo o que é que é a cor e ainda continuamos a definir. Desde sempre o homem reconheceu a luz, isso é muito importante para a percepção de tudo que o rodeava, o azul do céu, o verde das plantas, o vermelho das flores, por aí fora. Esse tipo de definições que já temos desde a pré-história, ilustra-se aqui como um pequeno desenho infantil, no sentido em que nós também temos conceitos de cor que nos são atribuídos culturalmente, portanto, o sol ser amarelo, quando nós sabemos que ele não é amarelo, é branco, e outro tipo de definições, por exemplo, o céu em si não tem cor, não é? É uma reflexão na atmosfera por aí fora, que nos vai dar a percepção de azul, por exemplo, para o ocaso do céu. Isto é só um exemplo, temos este tipo de percepção, já nos remonta há muito tempo e hoje o que vamos ver, então, como é que podemos contribuir para compreenderem que a cor se dividem em várias vertentes, como já vamos ver, e várias tentativas de definição. A cor, no século XIX, surgiu uma explicação física do fenómeno, mas antes disso temos Newton, em 1665, com o prisma, em que a luz reflete e é, como está aqui, dividida, que é o espectro eletromagnético. Isto, já vamos ver mais à frente, é matiz, é a cor, na a sua pureza, na cor, é a cor, é o tom, a saturação e tudo mais no máximo, portanto temos o valor, torná-lo uma matiz da cor que é, o vermelho, o laranja ou o amarelo por aí fora. Aqui uma ilustração de Newton a tentar demonstrar este fenómeno, para não corremos o risco do que já aconteceu em vídeos anteriores. Eu fiz um pequeno vídeo, espero que seja um pouco perceptível o prisma e também vamos voltar a ver em aula. Então, esta teoria, sem luz não há cor, portanto, se nós não tivermos a luz, seja que tipo for, artificial, natural, nós não temos a percepção de cor. A reflexão das cores, portanto, ao recebermos o espectro eletromagnético de um objeto, vai refletir essa cor de parte refletida que nos chega, por exemplo, nas folhas da árvore, como está aqui o exemplo para o olho, é verde. Portanto, esta é a parte que é refletida, tudo o resto é absorvido pelo objeto. Portanto, estão a ver aqui a parte que fica no objeto e a que é refletida. Se o objeto vai ser azul, ela então vai absorver todas as restantes. Aqui vemos o verde aqui a perder-se para um azul, não é? Porque vai-se perdendo, não é? Não se perde somente na superfície do objeto. Depois, algumas questões dos cones do olho que tivemos a ver têm a ver com o cromossoma, a afetação de um cromossoma ou dois, no caso dos homens, por terem só um X, que os poderá tornar daltónicos. No caso de um quarto cone, esse quarto cone poderá substituir, no caso das mulheres, poderá substituir esse cone danificado. Há mulheres, pensa-se que 2% têm os quatro cones ativos, têm quatro cones ativos de cor, portanto, conseguem diferenciar a cor como nós, a maioria dos humanos, não consegue, e isso é impressionante. Por exemplo, no caso do cegueira para o vermelho, a pessoa vai percepcionar, maioritariamente, o amarelo e a zona dos azuis, na cegueira do amarelo vai transitar de um vermelho para um azul. Em relação ainda à reflexão, temos dois conceitos de cor que já vos remontam da educação visual, aditivo-subtrativo, ou seja, a conjugação de todas as cores vai vos dar branco, no caso do aditivo, a conjugação de todas as cores vai dar preto, no caso do subtrativo. Isto traduz nestas nomenclaturas digitais, red, green and blue, e a smic. Pronto, isto vai ser importante para a calibração de cores no próximo ano. Outro exemplo da reflexão parcial, adição e subtração, aqui os conceitos de reflexão total para o branco e aqui a reflexão do vermelho, estamos no modo de adição, não é? Todas as cores, aquelas que se perdem, e aqui a refletida é que vamos percepcionar, atenção às palavras, percepcionar. Então o tom refere-se à escala do claro-escuro, que temos das cores, uma cor em relação a uma escala de cinzas que varia do branco ao preto, e as cores mais claras têm um alto valor tonal e refletem mais luz. Portanto temos aqui, por exemplo, a saturação do vermelho no máximo vai ter um valor tonal de branco. O que é que isto vai traduzir? Em escalas tonais, não é de música, mas são visuais. Podemos transformar esta escala de tons dos valores tonais deste lado esquerdo para o do lado direito. Ou seja, atenção, e volto a dizer, a quem vos pedi para fazer um restauro digital das cores sem documentação, sem saberem absolutamente nada, sem documentação escrita nem nada, atenção porque todas as cores vão ter o mesmo tom de cinza. Portanto, não é a partir dos cinzas que vocês conseguem uma cor exata do que eram, porque todas as cores vão ter esse tom de cinza, não se esqueçam disso. A matiz, então, é a cor na sua pureza, é como se estivéssemos a olhar para a cor recebida do espectro eletromagnético, a luz do Sol, na sua totalidade, a luz máxima, o valor máximo, máxima intensidade, que é traduzido nesta escala de cores que conhecemos bastante bem da educação visual. Depois, a conjugação, então, isto começa a complicar um pouco. Temos o valor tonal, se a cor está no seu valor tonal, na sua luminosidade total ou não. Temos a matiz nas suas cores puras cá em cima e temos também o valor de saturação. Portanto, podemos retirar, então, o seu tom. Voltando aqui a complicar um bocadinho mais, partindo estes todos, vocês têm um conjunto de informação de cores, desde a sua intensidade de saturação, valor tonal e a matiz, que são normalmente as que estão de fora. Então, matiz, saturação, se têm a cor na sua pureza ou vão tirando até um certo cinzento, ou então o brilho, que é do branco ao preto. Em termos de teorias da cor, há muitas que começarem a pesquisar, desde as mais filosóficas até as mais simples, que são as que conhecemos, subtrativas, aditivas, que se traduzem depois digitalmente nas nomenclaturas que já falámos. Temos, então, também a questão das cores complementares, que aqui já vocês têm como adquirido, terciárias, análogas, etc. O que interessa aqui reter é estes conceitos de tom, porque muitas vezes na reintegração vocês falam num tom, um tom aproximado, e portanto o que vocês querem conjugar é alterar ligeiramente uma cor para se tornar mais próxima ao tom que vocês desejam. Podem jogar, não se esqueçam, com o brilho e com a saturação. Isto é fácil de falar, mas sei que a integração não é fácil. Temos também, em volta da teoria das cores, o livro da psicologia das cores, que eu já costumo levar, vocês gostam sempre de folhear, o significado que estes conjuntos de cores podem ter. Temos também exemplos de marcas que têm significados. Portanto, utilizam a cor para passar uma certa mensagem. Isto está muito relacionado com a cultura visual e o jogo de determinado tipo de cor para ter um objetivo para com um determinado público, mas por curiosidade, depois podem ver isto com mais atenção, o caso da diversidade, como por exemplo, muito conhecido da Google, em que a ideia é transmitir que se pode pesquisar qualquer coisa, e é mesmo isso, não é? É uma plataforma para se pesquisar qualquer coisa, ou o eBay, que também utiliza várias cores, no sentido de que se pode comprar qualquer coisa. Portanto, é nesse sentido de significados que estamos aqui a jogar. Depois há todas as outras marcas que utilizam cores com objetivos muito específicos para transmitir uma imagem específica. Portanto, isto é um vídeo muito curto das questões de cor. Espero que tenha sido útil e não se esqueçam, a cor por definição não existe.